E agora, antes de encerrar o Brasil em Dia, a gente vai conferir as imagens do mais antigo brasileiro que sobreviveu ao coronavírus. O ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira de 99 anos recebeu alta nesta terça-feira, depois de passar oito dias no Hospital das Forças Armadas de Brasília. Sob aplausos de toda a equipe, o ex-combatente deixou o hospital em Brasília, onde ficou internado por oito dias. 75 anos depois de combater a Segunda Guerra Mundial, o segundo-tenente, Irmando Piveta, batalhou em outra guerra, dessa vez contra o coronavírus. Isso é motivador para os nossos servidores, os militares, o pessoal que labuta diariamente nessa nova guerra, que é a guerra contra o vírus. Agora, ele pode contar com mais uma vitória no currículo aos 99 anos de idade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.